O serviço de emissão de carteira de identidade digital está sendo descentralizado aqui no Piauí. No mês de abril, a Secretaria de Segurança Pública do Estado inaugurou seis unidades de serviços digitais. Emanuel Pereira. Os municípios de Cabeceiras, Caxingó, Caraúbas, de Seu Arco Verde, Cristino Castro e Ipiranga inauguraram nesse mês de abril unidades de serviços digitais responsáveis pela emissão da nova carteira de identidade. O diretor do Instituto de Identificação, Marcelo Mascarenha, destacou a importância de descentralizar esse serviço. O Instituto de Identificação segue expandindo seus postos para chegar a todos os municípios piauiense, justamente a população que mais precisa do acesso à sua documentação. A Carteira de Identidade Nacional é um documento que dá acesso a outros serviços no governo digital pelo GovBR e pelo GovPI. No mês de abril, já foram mais seis novos postos inaugurados em todo o território piauiense para que a cidadania chegue a quem mais precisa. Essas são as informações. Emanuel Pereira para a TV Antena 10. Excelente essa descentralização. Você lembra alguns anos como era difícil tirar um documento, enfrentava fila, tinha que viajar. Agora, muitas cidades têm e o serviço ainda é totalmente digital.